Olá pessoal, vou escrever aqui as escalas maiores com bemóis. Na verdade estamos nos referindo ao ciclo de quintas descendentes. Então aqui já tem alguns problemas que ficam confusos na cabeça do aluno, porque eu, por exemplo, falo muito que o bemói é melhor utilizado, por exemplo, na escala cromática descendente fica mais limpa de ser escrita com bemóis e a escala com sustenidos fica mais limpa se a gente utilizar os sustenidos. Só que aqui não estamos falando de escalas cromáticas, estamos falando de escalas maiores e todas elas vão seguir o mesmo modelo que eu vou escrever aqui agora, brincando com a minha canetinha mágica, que eu estou apanhando. Então vamos lá, escrevendo a escala de dó maior, que nós já fizemos isso aqui, mas um bocado de vezes. O dó fica aqui, no zero, o ré vem aqui, nós temos um, uma segunda maior, um passo grande, interessante. O inglês usa whole step, half step, passo inteiro e meio passo, também é uma coisa interessante. Outra segunda maior nos vai remeter ao intervalo de terça maior. Depois nós temos um fazinho aqui, que nós temos que dar um half step, um passinho, depois o sol aqui, depois o lá aqui, aí o si aqui e aqui o dó. Ou dó. Melhorando minha letrinha, certo? Então é o seguinte, essa escala nós já vimos milhões de vezes em diversas situações. Essa escala de dó maior, o dó, você desce cinco. Dó, do jeito que está lá, dó, si, lá, sol, fá. Você desce uma quinta. Então essa nota aqui vai ser o fá. Não importa a oitava que seja escrita, por enquanto, mas escreva dentro da pauta, não vai ficar usando linha supplementária aqui, tá? Então nós começamos com fá e vamos ter uma escala de fá, que vai ser igualzinha a escala de dó. Só que se a gente não tiver a mudança de acidentes, a gente vai ter o tal do modo lídio, que nós já vimos lá. Então, na verdade, o que você vai fazer? Você desce cinco daqui, mas essa coisa de descer cinco, é só para ser coerente com o que eu estava falando. Sustenidos, você sobe quintas, depois eu vou mostrar, de alguma outra forma, esse ciclo das quintas, que é um ciclo bastante mágico até. Depois eu explico também, tem até um vídeo muito interessante, está em espanhol, que eles explicam essa coisa da quinta. Ela é dividida aqui em duas partes, o intervalo de quinta, aqui e o intervalo de quarta aqui. O intervalo de quinta e de quarta, eles se completam. Quarta e quinta, dó para sol, sol para dó. Aí vai lá nos intervalos, inversões, aquelas coisas que nós falamos muito. E aqui no meio do caminho nós temos uma outra divisão aqui, que aqui vai ser o mi, aqui vai ser o fá e aqui vai ser o ré, que é esse tetracorde aqui de dó para sol. Então, aqui você também tem uma pequena redução proporcional daquilo que estava acontecendo lá em cima. Aí aqui você tem sol, lá, si e dó. E tem intervalo de quarta aqui. Ambos têm a diferença, a única diferença que tem entre esses dois intervalos é esse tom aqui. Do fá para o sol. Ó, dó, ré, mi, fá. Aí vai até o sol, você tem a quinta. Aí você tem isso, o sol, lá, si e dó. Então, você tem um semitom aqui, outro semitom aqui lá. Isso traz equilíbrio, tá? Isso é uma coisa bastante grega no conceito lá do... Inclusive, vem lá do Pitágoras no monocórdio, né? Então, o intervalo de quinta, ele é bastante mágico aqui. A gente vai entender depois por quê. Então, os bemóis, na verdade, deveriam estar descendo quintas. Mas é mais fácil para a gente contar quartas. Então, nós vamos pegar daqui, vou até pegar uma outra cor de caneta, que é legal. E vamos pegar esta quarta aqui. Vem aqui. E aqui, você começa a nova escala. Então, você vai lá, fá, sol, lá, e o si ficaria aqui, certo? E nós precisamos que ele fique aqui. O que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que fazer aqui o velho truque de colocar um si bemol aqui. Então, esse si natural vem para cá, o si bemol. E aí, depois você continua. Fá, sol, lá, si bemol, dó, ré, mi e fá. Então, esse tetracorde, dó, ré, mi e fá, é cópia deste aqui. Não precisa fazer isso aqui, senão vai ficar muito poluído a coisa de vocês. Então, dó, ré, mi e fá. O segundo tetracorde da escala de dó, de fá, é igual a de dó. Depois, eu vou mostrar para vocês que o processo inverso aqui dá certinho. Igual a gente fez a escala dos sustenidos. Então, por enquanto, você tem que fazer duas coisas. Começar a partir do quarto e abaixar esta nota aqui, que é o quarto, que inclusive vai ser a fundamental do próximo acorde. Então, tudo está acontecendo aqui. Tá? Intervalo de quarta. E lembrando lá que quartas e quintas são invertíveis, por isso que dá para fazer esta coisa. É um pouco difícil de entender, meio no começo, mas depois, com outras informações, vocês vão entender. E é sempre legal ir em músicas, tá? Uma próxima escala, então, vai ser esta daqui. Vamos pegar a caneta verde lá, fazer o quê? Paciência. Começa daqui e vem para cá. Então, vamos lá. Aí, caneta preta. Você vai começar do Si bemol, que pode ser escrito aqui, ou oitavo abaixo. Si, Dó, Ré. Lembrando que eu até coloquei esta coisa com pontilhados aqui, não vamos usar aqui agora. Então, não pode escrever no pontilhado. Se você escrever no pontilhado, você perde uma vida. Aí, você teria o Mi aqui, que seria errado escrever aqui, tá? Aí, o que você faz? Você traz ele para cá. O que ele vai fazer? Ele vai virar um Mi bemol. Aí, do Mi para o Fá. Mi bemol para o Fá. Do Mi para o Fá tinha meio. Do Mi bemol para o Fá vai ter um. Aí, fica tudo lá em casa, gente. Aí, você vai no Lá. Nossa, estou conseguindo escrever. Aí, você tem o Si bemol aqui. Certo? Vou fazer mais uma. Ah, estamos esquecendo de escrever os acidentes. Escrever o Si aqui, já escreve em todos. Ele vai ser escrito aqui. Aí, não chega aqui. Depois eu faço. E aqui entrou o Mi. Si, Mi. Aí, vamos fazer mais uma aqui. Vou fazer todas. Depois eu acelero o vídeo, tá? Então, a próxima aqui vai ser o Mi bemol. Vamos começar daqui. Não ouse escrever diferente disto. A próxima, então, vai ser Lá bemol. Vai dar Si, Mi, Lá, Ré, Sol. Já ouviu isso aqui, né? Si, Mi, Lá. Aí, entrou aqui o Ré bemol. Sim, Mi, Lá, Ré. A escala de Lá bemol tem quatro bemóis. Outra coisa que o pessoal confunde muito. Cuidado. Eu estou fazendo todas as escalas ascendentes. Toda escala pode ser tocada ascendente. Pode subir e descer. Tororiró, diró, 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 diró. Melodia, melodia, ela é livre. Ela pode subir e descer. Então, a escala é só uma organização, tá bem? Dessas proporções. Então, a próxima escala vai ser um Ré bemol. Vamos escrever esse Ré bemol aqui embaixo. Ré bemol. Então, não escreva nas linhas pontilhadas. Isso aqui vai ser para o menor. Depois, aqui, você tem, então, Si, Mi, Lá, Ré e o Sol, que entrou aqui. Sempre a novidade entra aqui. Vamos fazer. Só faltam duas. A próxima vai ser qual? Vai ser essa daqui, Sol bemol. Si, Mi, Lá, Ré, Sol e o Dó. É assim que se escreve em qualquer clave. A última escala vai ser a de Dó bemol. Dó. Aí, você vai ter os sete bemóis. Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó e Fá. Essa ordem é muito louca. Esse aqui, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, ao contrário da ordem de sustenidos. Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Por isso que muitos professores fazem vocês decorarem essa ordem. Bom, basicamente, isso daí, né? Depois, a gente vai colocar a folha bonitinha escrita. Mas, já deu para pegar o processo de construção. Então, resumindo aqui. Você começa a partir do quarto grau aqui. Vamos pegar uma canetinha verde. A partir do quarto grau aqui. Você começa uma nova escala. A partir dela. Aí, você sobe. Transforma o Si natural em Si bemol. Abaixa meio tom aqui. Sempre a novidade vai aparecer aqui. Tá? Si bemol. Tá lá. Si, Mi, Lá, Ré. Sempre a novidade aparece aqui. Então, é o seguinte. Se você não estiver entendendo muito bem, faça mais ou menos o que eu estou fazendo aqui, mecanicamente. E você vai cozinhando as ideias aí. Eu vou passar um videozinho bem legal, inclusive. Vai ser bem legal vocês, inclusive, começarem a perceber isso aqui em música. Tem uma música que eu acho que usa muito isso daqui, que passa pelos doze tons. Acho que é do Gil, mas o Caetano que canta, que chama de Noite na Cama. Pode ouvir ela. Eu não vou colocar ela aqui, porque implica em direitos autorais. Mas ela passa pelo ciclo todo de quintas. É muito interessante. Tem mais outras músicas, mas vocês vão entender que a música tonal anda em quintas. E quintas descendentes. Sai lá dos trinta sustenidos. Vai descendo cada vez que desce. Desce uma quinta. Você vai perdendo sustenidos. Chega uma hora que chega em dó maior que não tem nada. Aí começa a ter bemol. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai aumentando. No máximo, sete para armadura de clave. Está bem? É só isso, gente. É mais fácil que passar manteiga no pompom. Então, vamos lá. Bora trabalhar. Eu queria mostrar agora para vocês, que está pronto aqui o esquema todo. Mostrando a última escala. Sete bemol. Se você fizer o processo contrário. Começar daqui, vai dar certinho como a gente fez com sustenidos. Quer ver? Você pega o quinto grau dessa daqui, que é o sol, e começa uma nova escala. Aí você vai sol, lá, si, dó, ré, mi. Aqui teria o fá bemol, que estava aqui. Vai virar um fá natural, que seria a mesma coisa que colocar um sustenido lá, quando estava tudo natural. Então, cai o primeiro bemol aqui, que é o fá bemol. Aí você faz de novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai na de ré bemol. O fá já não estava mais. Aí só o bemol, lá bemol, si bemol. O dó bemol, que estava aqui. Vai tipo sub-meio. O tom vai ficar dó natural. Então, vai ficar fá, dó, sol, natural. O processo é contrário nesse aspecto aqui. Por isso que é um pouco difícil de entender essa questão do descendente e o ascendente, tá? É a mesma coisa, tá? É um pouco difícil de entender essa questão do complexo humanitário. Você pode terem as m dotesas sobre o trading platform? Ou você também tem of tem o useless mistério. É também, desediti, né? Ou ela pode, né? O tipo, né? Obrigado.